Esse ano no Fórum E-Commerce Brasil, no dia 25, a gente vai ter a formação All Day e eu fiz a curadoria do conteúdo que vai ser apresentado no auditório de serviços. Bom, nós vamos ter a abordagem focada nos temas de serviços, especificadamente, com a parte do mercado imobiliário, vamos falar também de educação, a venda de ingressos pela internet, vamos abordar também a venda de hospitalidade. Além de olhar do ponto de vista de quem está vendendo serviço, a gente vai conversar com profissionais que trabalham fornecendo serviços para quem vende serviço. Serviços de design para melhorar a experiência do usuário e aumentar a conversão, vamos falar também sobre desafios jurídicos que são enfrentados por quem vende serviço e também vamos falar de ser melhor encontrado nos mecanismos de busca. O objetivo da gente é que você saia de lá com a certeza que o e-commerce é sim para serviços e que você pode aproveitar muito o fato que todos esses serviços são buscados pela internet. É hora de converter eles também através dos canais digitais, aproveitando todo o ecossistema de e-commerce disponível no Brasil. Para escolher quem ia estar conosco no dia 25, eu quis balancear entre fornecedores especializados na área de serviço e profissionais que estão acostumados a enfrentar esse desafio que é a venda de serviços através dos canais digitais. Então, vocês vão encontrar esse mix entre fornecedores e profissionais do mercado. Você certamente vai sair de lá com insights para serem aplicados já no próximo dia. Provavelmente, você vai ouvir experiências que vão fazer você economizar um bom tempo no caminho errado. Porque vocês vão ouvir experiências do que já deu certo e o que não deu certo. E a nossa maior expectativa é que entre uma apresentação e outra, você consiga se conectar com muitos profissionais que estão nesse mercado atuando com o e-commerce de serviços. Pois é através da troca de experiência que a gente consegue gerar esse conhecimento. Então, você vai sair com um excelente networking. E eu espero que você esteja conosco no dia 25 de julho no Fórum E-Commerce Brasil, Formação Aldeia, no Auditório de Serviços. Eu espero você lá.